O vídeo de hoje vai ser voltado para esse sistema de microfone lapela wireless da Sennheiser WAV-XME2. Nós temos três partes muito importantes desse kit que temos hoje na nossa loja. Aqui em cima da câmera nós estamos com o nosso receptor de sinal. Aqui eu estou com o microfone lapela. Oi, oi. Aqui, tá bom? E aqui eu tenho o transmissor de sinal da Sennheiser. Um sistema de microfone sem fio profissional do Broadcast. Leve, pequeno e compacto. Adaptável com câmeras Broadcast, DSLR e Mirrorless. O Sennheiser WAV-XME2 combina perfeitamente com o sinal de sensibilidade em punch da sua câmera. Isso sem que você tenha preocupação de trabalhar com o volume, porque ele trabalha sozinho. Você pode trabalhar com o sistema WAV-X em várias ocasiões diferentes, como gravações profissionais, emissoras de televisão, cinema, vídeo de casamento e até mesmo documentários. O Sennheiser WAV-XME2 trabalha de forma totalmente dependente, fazendo com que você utilize todo o tempo que você iria perder na questão de áudio para usar sua criatividade em qualquer outra ocasião do que você está trabalhando. O acabamento de metal frio dele o torna com um design delicado e totalmente autêntico. E vocês podem ver como ele é um monstro de qualidade de áudio. Nesse momento do vídeo, eu vou mostrar para vocês dois exemplos de qualidade e captação de áudio desse sistema de microfone. Vocês devem ter percebido que o vídeo está sendo 100% gravado pelo AV-XME2. E o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês é para vocês verem a qualidade de som. Eu vou instalar os dedos e assim que eu instalar os dedos, o microfone da Sennheiser vai ser desligado e o único que vai ficar é o natural da câmera. E vocês vão ver que a qualidade cai muito. E essa aqui é a qualidade natural da câmera. Então vocês veem que a gente perde totalmente o foco da minha voz. Nesse momento eu estou em frente à nossa loja, tá bom? Aqui no centro de São Paulo, a gente fica localizado na Avenida Ipiranga, número 1107. O nosso amigo César, ele está do outro lado da rua, na verdade ele está no meio da Avenida Ipiranga, mostrando para vocês como a gente está visualizando. Nosso ambiente, ele é bem poluído. A gente tem vários carros passando, a gente tem várias árvores, tem várias coisas que possam estar atrapalhando o som, mas vocês estão vendo que ele está totalmente nítido. Nesse momento o único microfone que está ligado é o do Galaxy S21. Eu acho que provavelmente em alguns momentos vocês vão ter sons vazados, mas não é tanto, porque eu foquei, eu contabilizei, eu organizei com que o microfone ele focasse muito, muito mais na minha voz do que a do som externo. E esse vídeo foi falando um pouquinho sobre o sistema de microfone wireless da Sennheiser o AVX-E62, um ou se não, um dos melhores sistemas de lapelas que eu já trabalhei aqui na nossa loja. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse produto e adquirir ele, eu pedi para você clicar no link aqui embaixo, onde você vai ser direcionado para a página dele no nosso site, e assim você pode adquirir o nosso produto. Espero que você tenha gostado desse vídeo, não deixe de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal. E aguardo vocês num próximo vídeo e tchau, tchau!